Olha só que boa notícia, neste domingo agora, dia 6 de agosto, o bairro da Liberdade, em São Paulo, vai receber a feira vegana da VegNice, que é uma feira vegana muito conhecida, se tem uma coisa que eu tenho saudade de morar em São Paulo, olha só, quem me conhece sabe que eu não me arrependo de ter mudado de São Paulo, mas as feiras veganas da VegNice eu tenho saudade porque você come de tudo em um lugar só. Você quer saber como que é uma comida do Congo em versão vegana? Tem lá. Você quer saber como que é um churrasco vegano? Você vai lá que você encontra. Então é muito legal esse tipo de feira, especialmente para quem está conhecendo o veganismo, quer saber se a comida é boa ou não, você experimenta de tudo em uma andada, em questão de 100 metros. E essas feiras normalmente acontecem em salões ou então em escolas, esse tipo de lugar, mas neste domingo vai acontecer na Rua Galvão Bueno, que é uma das ruas mais famosas do bairro da Liberdade, que por sua vez é um dos bairros mais famosos de São Paulo também. Essa Rua Galvão Bueno é uma das ruas mais visitadas de São Paulo. Sabe aquelas estruturas orientais que você vê que representam o bairro da Liberdade? É justamente ali que vai acontecer a feira vegana, em cima daquele viaduto mais famoso que tem, que é o viaduto Cidade de Osaka. Então é um lugar maravilhoso para tirar foto e tudo e cheio de comida vegana, já neste domingo agora, dia 6 de agosto. E a notícia é melhor ainda, porque não vai ser só neste domingo, mas sim em todos os domingos de agosto, correndo um sério risco aí no bom sentido de ser estendido isso aí para os próximos meses. Mas garantido mesmo, vai ser agora nos domingos de agosto, tá? Então o horário, fique esperto para o horário, das 11 da manhã às 7 da noite. Não chegue muito tarde, porque muitas coisas tendem a acabar, né? Porque o povo vai cair em cima. E eu vi algumas pessoas comentando no Instagram da VegNice, Ah, vai ser na praça ali, onde acontece a feira de artesanato? Não, vai ser na altura do número 83 até o número 174, exatamente no viaduto que eu falei. Então assim, é 150 metros do metrô da Liberdade, então tranquilamente dá para você ir de metrô, andar a pé até a feira. Até porque a rua vai estar fechada para carros. A VegNice conseguiu, junto à CET, junto à prefeitura, fechar aquele trecho da rua para fazer uma feira vegana nessa rua, que é tão icônica em São Paulo. Achei muito legal. Vai ser um passeio muito bacana para você fazer com a sua família, com seus amigos. Pode levar seu pet também, porque é na rua, afinal de contas. E agora eu vou te falar o que é que você vai encontrar por lá, tá? Só para você ter uma ideia. Algumas coisas, né? Não vou falar tudo, porque realmente são mais de 40 expositores. Então tem muita coisa para você escolher. Eu garanto que você vai ficar em dúvida sobre o que pegar. Mas eu vou citar, ó. Culinária oriental, obviamente, né? Se você gosta, se você vai na Liberdade, vê as estruturas, gosta de cultura oriental, vai ter comida oriental vegana. Tudo vegano, né? Obviamente, eu não vou ficar repetindo. Mas, ó. Culinária mexicana, árabe, congolesa, que nem eu falei antes. Tem pizza também, hot dog. Choripan, que é aquele sanduíche argentino que eu adoro. Hambúrguer, pastel de feira, espetinho de churrasco, salgados diversos, churros espanhol, bolos, brigadeiros, sorvetes, milkshake. Tem cerveja também, para quem gosta de cerveja. Chope artesanal. Além de uma variedade de cosméticos e artesanatos também, para você levar de lembrança. Então, recapitulando, domingos de agosto, das 11 da manhã às 19 horas, na Rua Galvão Bueno, altura do número 83 até o número 174, bem em cima do viaduto mais famoso ali da Rua Galvão Bueno. Aliás, uma curiosidade. Você sabia que esse nome não é em homenagem ao narrador da Rede Globo? Eu fiquei até curioso. Falei, nossa, o Galvão Bueno está com a moral ali na Liberdade. Mas não é. Esse nome, na verdade, é o mesmo nome, mas é em homenagem a um antigo professor e advogado que era muito famoso ali na região. Não tem a ver com o locutor, não. Está só por curiosidade. Então, é isso. Domingo das 11 às 19 horas e todos os domingos de agosto. E inicia-se hoje também uma parceria entre a VegNice e eu. Então, de vez em quando, vocês vão ouvir falar sobre a VegNice lá no meu Instagram. De vez em quando, aqui no YouTube também. Para você não esquecer que tem essa feira muito legal em São Paulo desde 2012. E eu acho que eu conheço desde essa época, desde as primeiras feiras. Quando eu lancei meu livro em 2017, foi nessa feira que eu fiquei lá também, numa barraca, sentado, esperando as pessoas. Então, tenho um carinho bem especial com a VegNice. E quando eu estiver em São Paulo num fim de semana, pode ter certeza que eu vou me acabar por lá também. O Instagram da feira está aqui na descrição para você seguir e não perder nenhuma atualização e também não esquecer de ir lá, tá bom? Domingo das 11 da manhã às 7 da noite. Eu volto em breve. Um grande abraço. Tchau.